Salve, salve povo capixaba! Olá, dentro do nosso propósito de representar vocês com dignidade, protocolamos mais um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é visando assegurar as condições para a permanência de jovens e adultos no meio rural. A educação desempenha um papel crucial na promoção do desenvolvimento rural e ao oferecer uma educação de qualidade, capacitamos os jovens e adultos rurais com conhecimentos essenciais para melhorar a produção agrícola, preservando o meio ambiente e promovendo a diversificação econômica. A ideia é criar condições para que as pessoas fiquem no campo, é fornecer educação focada nas atividades rurais e garantir a aplicação de conhecimentos técnicos, científicos, associado ao conhecimento popular, promover ações conjuntas do poder público com a sociedade civil e respeitar os valores culturais das comunidades envolvidas. É isso aí, gente. Visita nosso site na Assembleia, conheça o nosso trabalho e que a gente está aí aceitando sugestões. Se alguém tem um projeto de lei interessante, nos procura, que nós apresentamos como representantes do povo capixado.